Se Maria tira foto do decote para provar o de seu volume, vai uma selfie aí? Beleza natural. Se Maria deixou os fãs do Twitter completamente chocados neste domingo, 22, ao publicar uma selfie super ousada. Que deu o que falar entre os seguidores da coleguinha. A musa presenteou a galera com o registro e deixou todo mundo apaixonado. A cantora arrasou com o louco ousado que evidenciou ainda mais o corpão da musa na hora da foto. Se Maria caprichou no clique e deixou os fãs encantados ao mostrar sua boa forma aos 40 anos. Pedindo ainda para os fãs se inscreverem no canal do YouTube. Será que vem novidade aí? Como faço para me inscrever para você ser o amor da minha vida? Questionou um seguidor da musa nos comentários da publicação. A beleza da Se Maria é completamente impecável, disse uma fã da cantora. A mulher mais linda de todas, disparou um internauta. Desabafou. Recentemente, a cantora Se Maria falou sobre as críticas que está recebendo nas redes sociais por publicar cliques mais sensuais. No Instagram, a coleguinha publicou um vídeo falando que está sendo atacada e que está achando chato ter que lidar com os comentários negativos. Antigamente, quando eu ainda estava com a dupla, eu postava minhas fotos de biquíni. Empoderada, porque todo mundo sabe que eu adoro um decote. E é impressionante que algumas mulheres vêm se incomodando de uma forma tão pesada com o meu corpo. Que está ficando chato, disse a cantora. Eu acho que vocês têm que ter mais empatia pelo outro. Porque vocês não me conhecem pessoalmente. E todas as vezes que as pessoas me encontram na rua, elas quebram a cara em um nível tão violento. Porque vem o quanto eu sou generosa, o quanto sou gentil, que eu tiro foto e escuto meus fãs, completou a musa. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.